Estamos de volta, participe com a gente também pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha só do que eu estou falando? De trigolino, claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, todo mundo lá em casa tem um favorito, viu? O que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os waifers da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocância. Ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Olha só, vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco, viu? Aposto que você aí em casa já ficou com vontade, não ficou? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo para você comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino, nada vai estragar seu dia. Nada vai estragar seu dia com trigolino. E olha só, gente, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Paulo Sul, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, do Regional Amazonas. Bom dia, Dr. Paulo, tudo bem? Bom dia, Márcia. Muito obrigado por nos receber, essa oportunidade de a gente poder conversar sobre o nosso congresso, o nosso grande evento que estamos realizando de ortopedia no estado do Amazonas. Esse privilégio, essa honra é nossa, viu, Dr. Paulo? Porque tudo que tem a ver com saúde, para a gente informar, para trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, é do interesse supremo e primordial aqui do programa da comunidade. E mesmo que seja um congresso voltado para a área médica e acadêmicos, não é isso? Tudo que eles descobrirem ali, for dividido ali, vai influenciar no tratamento direto da comunidade, dos pacientes, da população. Não é isso, Dr. Paulo? Isso mesmo. Vai começar no próximo dia 15, na quarta-feira, né? Na verdade, essa semana já, vai iniciar na quinta-feira, dia 15, a 17 de outubro, quinta a sábado, no Hotel Tropical, o auditório do Hotel Tropical. E todo mundo pode participar, assim, quem é da área, né? Acadêmicos, pós-graduados e profissionais de todas as áreas da saúde. O que vai ser debatido lá nesse congresso? Todos os profissionais acadêmicos e também área de pós-graduação estão convidados. principalmente, são quatro temas, né? Quatro assuntos que a gente vai abordar. Um está relacionado com ortopedia, principalmente na medicina esportiva e trauma. E o outro assunto relacionado com a fisioterapia. Também vai ter assuntos relacionados com a enfermagem. E o quarto assunto serão abordados, são relacionados com radiologia. Agora, o senhor falou aí agora sobre traumas esportivos. Hoje em dia, ainda bem que eu acho que a população do Brasil todo, ela está começando uma nova rotina de vida. Era muito incomum a gente ver tantas pessoas envolvidas com atividade física, né? Com a prática de esporte. Isso é uma preocupação para os ortopedistas, já que a gente tem um monte de modalidades aí que nem sempre são praticadas por educadores físicos. São pessoas que, de repente, têm uma rotina de exercício e acabam ensinando as outras pessoas a malhar, digamos assim, mas não têm o conhecimento da técnica. Isso é uma preocupação? Sim, é uma preocupação pertinente à nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A gente, principalmente, abordar sempre esse assunto relacionado à medicina preventiva. Fazer um trabalho em relação à prevenção das lesões. Então, tem todos os conhecimentos. Estarão presentes as grandes autoridades relacionadas, grandes conhecedores. Um deles é o doutor Moisés Coen, do fundador do Instituto Coen. Ele vai palestrar sobre assuntos relacionados a isso. E também, dentro da fisioterapia, também tem alguns assuntos relacionados com evitar as lesões que são relacionadas aos conhecimentos preventivos. Para evitar as lesões, graves lesões nos praticantes. Tanto o profissional, atleta de alto rendimento, quanto os praticantes de final de semana, que a gente chama de praticantes de final de semana. De fim de semana, que é um problema, né? É, um problema altíssimo. Assim, a gente sabe que a vida é corrida, que nós não temos condições de, de repente, praticar uma atividade física todos os dias e acaba usando o fim de semana, que é o tempo que a gente tem um pouquinho mais livre para praticar essa atividade física. Só que pode causar lesões. Sim. Pode causar lesões gravíssimas aí no joelho, nos ossos. Não é isso, doutor? Corretamente. As áreas mais comuns de lesões é joelhos, membro inferior é o joelho, e o membro superior seria o ombro. É uma área bastante comum no nosso dia a dia. Mas o mais importante de tudo é inevitável que a tendência dentro da saúde é a especialidade, o crescimento das especialidades, tanto dentro da medicina, dentro da fisioterapia, enfermagem e outras áreas. Então, essa especialidade, o aumento dela, acaba aumentando o conhecimento, falta de momento de nós compartilharmos o conhecimento, principalmente a nossa visão é muito simples, visando a saúde da população. O que nós podemos fazer pelos nossos pacientes. Então, essa integração, o nosso objetivo principal, é relacionado ao bem, o que a gente pode fazer o nosso melhor, unindo, integrando os conhecimentos, compartilhando o conhecimento entre os profissionais, e oferecer melhor tratamento e melhor atendimento à nossa população. Eu estou vendo aqui que o diretor da seleção de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, Márcio Tanuri, também vai vir fazer parte da equipe médica. Sim. O doutor Márcio Tanuri, ele é atual, há pouco tempo o doutor José Runco aposentou, então, quem assumiu, o doutor Márcio Tanuri, assumiu o cargo da direção médica do Flamengo, e também atual diretor médico do UFC MMA do Brasil. Olha só, né? Que coisa importante aí. Quais são os cuidados que as pessoas que pretendem praticar uma atividade física devem ter? O conhecimento básico é respeitar os seus limites físicos. Alguns, de falta desse conhecimento dos seus limites físicos, você acaba ultrapassando os seus limites e produzindo lesões. Então, o conhecer seu limite físico é fundamental. Então, sempre é bom, antes de praticar qualquer atividade, procurar um profissional, pode procurar médico ortopedista, para uma avaliação prévia, também pode procurar fisioterapia, tomar um conhecimento prévio dos seus limites, e consultar qual seria a atividade física adequada, de acordo com a parte limite físico de cada um. E é importante isso que o doutor Paulo está conversando aqui com a gente, porque tem muita gente que vai para uma sala de musculação, e de repente não está mais aguentando levantar determinado peso, determinada carga, e tem alguém lá dando uma corda, que não é educador físico, e não sabe, não conhece aquela pessoa, e diz, está muito fraquinho, consegue levantar mais, força mais isso aí, deixa de ser fraquinho, não sei o que, e acaba conseguindo uma lesão, que pode ser para o resto da vida. E isso é um prejuízo, que olha, para consertar o joelho esculhambado, demora, não demora não, doutor Paulo? É, realmente tem lesões de alta complexidade, que o tratamento é realmente, inevitavelmente é cirúrgicos, mas hoje a nossa intenção é conscientizar que toda a população tenha consciente dos seus limites físicos, mas a gente respeitar os seus limites físicos, para evitar lesões, isso futuramente, o que nós vimos, futuramente, o prazer vira uma coisa limitada na vida, a pessoa procura pelo prazer, praticando atividade física, é uma atividade prazerosa, e acaba fazendo lesões e limitando o seu prazer, sua qualidade de vida. E até tirando a pessoa da atividade física, né? A qualidade de vida diminui, porque a pessoa começa tendo suas limitações físicas, que ele queria praticar futebol, entre outras atividades, não consegue por causa de suas limitações. E até no dia a dia, né? Aquela dor acaba te acompanhando aí no trabalho, te acompanha nas suas atividades diárias, que deveriam ser rotineiras, e acaba aí tirando a qualidade de vida como um todo, na prática da atividade e no dia a dia, né, doutor Paulo? Corretamente. Estamos conversando com o doutor Paulo Sul, que é ortopedista e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional Amazonas, sobre o Congresso Integrado de Ortopedia, que começa na próxima quinta-feira, você tá vendo aí a artezinha, vai de 15 a 17 de outubro de 2015, no Tropical Hotel Manaus. As inscrições, você tá vendo aí os locais que podem ser feitas as inscrições, né? E tem também o telefone pra contato, você tá aí na sua tela, 3622-2582, é isso? A pessoa não enxerga de longe, né? 3622-2582, tem um celular aqui também, será que eu posso dar esse celular, doutor Paulo? 98273? Isso pode sim. Posso dar? 98273-8351, é um congresso aí voltado para acadêmicos de medicina, para pós-graduados também, para profissionais das mais diversas áreas, até pra ter essa informação de como tratar aí, e como cuidar daquele paciente com problema ortopédico. Doutor Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, pela oportunidade que vocês ofereçam para a nossa sociedade, a nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Amazonas, atualmente temos 119 ortopedistas que são membros titulares, está à disposição a toda a população, que pode nos procurar, que a gente sempre vai estar com o braço aberto para a gente dar a melhor qualidade de vida a toda a população. Tá bom, muito obrigada, doutor Paulo. Obrigado. Você que está acompanhando o programa da comunidade, agora a gente vai ver, vamos falar um pouquinho sobre a procissão de Nossa Senhora Aparecida? Ontem foi o Dia das Crianças, mas não foi feriado porque era o Dia das Crianças, minha gente, foi feriado, e também porque não era aniversário do Eduardo, não, não foi feriado porque era aniversário do Eduardo, não, tá? Foi feriado porque foi o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e pelo menos 30 mil pessoas estiveram na procissão de Nossa Senhora Aparecida. Vamos dar uma olhada. A procissão foi marcada por fé, cânticos e emoção. Segundo o pároco do Santuário de Aparecida, a data é um momento único de devoção. É um momento, assim, muito importante para o povo católico brasileiro porque chamar Nossa Senhora de Aparecida é, assim, um jeitinho que a fé brasileira encontrou para, de maneira carinhosa, recebendo a simplicidade de Nossa Senhora, de como ela se apresenta nos evangelhos. Segundo a polícia militar, cerca de 35 mil fiéis participaram da homenagem. Os promesseiros levavam nas mãos a bandeira do Brasil, velas, a imagem da padroeira, ou até mesmo iam vestidos de santo. Porque ano passado eu fiquei muito doente e fiz uma promessa para Nossa Senhora de me vestir na procissão dela e vim para cá, e eu não vim pagar a promessa. O cortejo percorreu as principais vias do centro de Manaus. As celebrações terminaram com uma missa campal. Eu é que sei os meus joelhinhos, o que sofreram para pagar a promessa lá na Igreja de Aparecida, viu, minha gente? Mas olha só, sabe o que a gente descobriu nesse tempo todo? Todo mundo tem que ter uma religião, acho que isso é imprescindível para a melhoria da nossa moralidade, do nosso caráter, para a firmeza do nosso caráter. Mas, principalmente, melhor testemunha, melhor prova que a gente pode dar aí de fé é a gente ter um coração legal, pensar o melhor do próximo, agir na melhoria do próximo. Essa é a maior testemunha, a maior promessa que Nossa Senhora quer da gente, hein? Vamos lá, vamos ficar atentos. 11 horas e 37 minutos, você que está aí do outro lado, vamos embora mudar de assunto rapidamente? Olha só o que eu vou trazer para você agora. Presta atenção só no perigo. E quando a gente fala aqui de acidente de trânsito, a gente sempre diz que os acidentes de trânsito aí, eles acontecem por falta de atenção, pela imprudência do motorista. Ontem, por volta das 3 horas da madrugada, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um capotamento na rotatória do João Paulo, ou na leste da cidade. Coloca na tela para mim. O acidente foi aqui na Avenida 7 de Maio, na bola do conjunto João Paulo II. Dentro do carro estavam seis pessoas. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista do carro tentava fazer o contorno da rotatória quando perdeu o controle do veículo e capotou. Aqui no local, encontramos garrafas de bebida e energético, além de destroços do veículo. O condutor, identificado como Maurício Gomes Miranda, morreu na hora. O restante do grupo sofreu apenas escoriações leves. No início do mês, um outro acidente deixou cinco pessoas mortas e um ferido na estrada do aeroporto, depois que o carro em que estavam capotou. Os jovens voltavam de uma noite de festa. Volta aquela imagem rapidamente, Cris, por favor, Cristiano Loureiro. Aquela imagem do carro vermelho, que o condutor está do lado de fora do veículo. Sabe por que isso aqui aconteceu? É importante que a gente diga aqui para você que isso aqui só aconteceu porque ele estava sem cinto de segurança. A gente vê que o carro nem está tão estragado assim. Olha aí, está para fora do carro. Ele só saiu do carro desse jeito porque ele estava sem o cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas. E não vem com essa história de dar agonia. Ah, eu tenho agonia, eu fico me sentindo presa, eu fico não sei o quê. Agonia é um traumatismo crâniano. Isso é que dá agonia, viu? Sinto não dá agonia coisa nenhuma. Dá essa sensação de segurança. Porque desde antes do cinto de segurança ser obrigatório, eu já usava cinto de segurança dentro do carro. E todo mundo pergunta, por que eu me sinto mais segura? Porque eu tenho sempre a impressão de que se o carro bater, eu vou quebrar minha cabeça no parabrisa, ali no painel. E com cinto eu não vou quebrar nada. São 11 horas e 39 minutos, ainda falando de acidente, na noite dessa segunda-feira, um veículo com nove, nove pessoas capotou no quilômetro 11 da BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. Oito pessoas, entre elas quatro crianças, ficaram feridas. De acordo com o motorista Adamor Valle, ele foi trancado por um outro carro, perdeu o controle e acabou fora da pista. A maior parte das vítimas teve ferimentos leves e um adulto, identificado como Anaílson Ferraz, teve traumatismo crâniano. Todos foram levados por viaturas do SAMU a hospitais da capital. Mostra o carro aí. Olha aí o carro. Nove pessoas. Nove pessoas. Quatro crianças. Foi isso mesmo? Quatro crianças. Criança não é pessoa mais não? Só quero saber. Criança não conta como pessoa? Duas crianças de oito, uma de cinco e uma de treze anos. Criança não é pessoa, não conta. Para a lotação do veículo, eu só quero saber. Né? O Eduardo Asfora está dizendo aqui, quantos anos tem teus filhos, Eduardo? Um tem cinco, outro tem sete anos. O de cinco anos vai na cadeirinha e a de sete já vai no cinto. Sabe por que essas normas existem? Deixa eu falar uma coisa aqui, olhando bem lá no fundo dos seus olhos ali. Lá dentro dos olhos, que eu sei que você já sabe, mas não custa nada a gente repetir. As leis existem para preservar a vida, as leis de trânsito existem para garantir que nós possamos transitar nas nossas ruas e conduzindo os nossos veículos, ou como passageiro, ou como condutor, com segurança. Para irmos e voltarmos a nossa casa com vida. É para isso que existem as leis de trânsito. Então, não dá para você colocar nove pessoas dentro do carro e ainda dizer que foi trancado por outro veículo. Tudo bem se foi trancado por outro veículo, vai ser apurado aí. A responsabilidade do outro veículo também vai ser apurada. Agora, botar nove pessoas dentro do carro e pegar uma estrada para ir para Boa Vista é uma irresponsabilidade ímpar. Ainda bem que foram ferimentos leves. O mais grave foi o passageiro Ana Ilson, que está com traumatismo crâniano aí, acabou batendo a cabeça fortemente. Mas olha só a situação. Primeiro, não tem cinto de segurança para todo mundo. Segundo, a criança vira um airbag, porque ela normalmente vai no colo de alguém. Aí acaba servindo, né, de aparar o corpo da outra pessoa. Vira um airbag, a criança se quebra toda, gente. O que é isso? Então, é uma economia burra, é uma economia que não vale a pena. Pega um táxi, faz uma divisão aí, vai em dois carros, que é muito melhor do que fazer uma besteira dessa, né? Nove pessoas, pelo amor de Deus. 11 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar para a gente também. 3307-3951 e 3307-3952. Estamos aqui à disposição, à sua disposição para receber seu comunicado, receber sua reclamação, sua notícia. A gente está aqui é para isso, para tentar intermediar de alguma forma aí com os órgãos públicos, uma solução para o seu problema, para a sua situação aí da sua rua. É para isso que a gente está aqui. Então, mantém contato com a gente. Quando você liga para cá, eu vou ali dar uma dica. Vem cá comigo. Quer fazer o tempo parar para você? Então, comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com o aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas lojas, nas drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Imecon Farma. Não aceite outro. E olha, não troque de produto, troque de farmácia. São 11 horas e 44 minutos ainda no programa de hoje. Daqui a pouquinho você vai ver que mais uma vez a cidade amanheceu embaçada. A cidade amanheceu com fumaceiro, porque eu tenho a impressão que deve ser o décimo dia ou o décimo primeiro dia. Vou só conferir aqui a contagem com a produção. Mas olha só como é que amanheceu. E trouxe prejuízo no aeroporto, hein? Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. E também incêndio. O fim de semana também foi tomado por muitos incêndios. E a gente vai trazer essas e outras informações daqui a pouquinho. Não saia daí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.